Música Está entrando no ar um programa Intimidade com Deus Um programa da Igreja Batista em Camurugi Música Olá meu irmão, minha irmã, amigos Estamos aqui dando abertura ao programa Intimidade com Deus Um programa da Igreja Batista em Camurugi Situado na rua João Pereira da Silva, 411 Então estamos aqui com o propósito de levar você a palavra de Deus Estaremos ouvindo um cântico com o nosso irmão Marcos, Antônio Marcos Alves Música Eu vou me apegar com as coisas daqui Pois eu sei Ele virá no piscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Eu vou me apegar com as coisas daqui Tristeza não mais temor Jogo com os anjos, cantar eu vou Digno é o Cordeiro que se entregou Ele vem, Ele vem Eu vou me abrigar com as coisas daqui Pois eu sei, há o lugar que me espera Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu Meu Jesus, vem buscar a sua noiva Ele virá no piscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais tristeza, não mais temor Junto com os anjos cantarem amor Digno é o Cordeiro que se entregou Ele vem, Ele vem Louvado seja o nome do Senhor Porque há certeza de que Jesus virá Eu gostaria desta oportunidade de refletir por alguns instantes Com um texto que está no Evangelho de Marcos no capítulo 9 Marcos relata a partir do versículo 14 Até o versículo de número 28 A história de um homem Jesus chega, a multidão estava em torno de seus discípulos E quando Jesus chega, o pai de um menino Possesso por um demônio Vai ao encontro de Jesus Clamando pela libertação de seu filho Os discípulos não haviam conseguido Libertar aquele garoto daquele espírito maligno E então, eu gostaria de ler somente dois reciclos Verso 23 Verso 22 a 24 Ele diz assim E muitas vezes tem lançado fogo na água para destruir Mas se tu podes fazer alguma coisa Tem compaixão de nós e nos ajuda E Jesus lhe disse Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer E logo o pai do menino Clamando com lágrima disse Eu creio o Senhor Ajuda a minha incredulidade Eu quero conversar com você um pouquinho sobre a fé A fé que vem de Deus Não é a fé humana Uma fé natural, uma fé lógica, uma fé matemática Que depende da circunstância do que vemos Não Eu quero falar daquela fé que faz Que traz para nós o agilho de Deus A salvação, o perdão de pecados A libertação, a cura de enfermidades E de todas as circunstâncias adversas da vida É uma fé que vem pelo poder da palavra de Deus Eu quero dizer a você que não há fé salvadora A não ser a fé que vem da palavra de Deus Porque Deus honra a sua palavra Deus é fiel à sua palavra Deus A palavra de Deus nos fala que Deus coloca a sua palavra Acima do seu próprio nome No salmo 138 No salmo 138, a parte final do verso 2 Fala que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome Isso quer dizer para nós, para mim, para você Que Deus cumpre aquilo que Ele fala Então, Romanos 10, 17 Diz que a fé vem pelo ouvir E o ouvir pela palavra de Deus Mas não é uma fé Ah, eu ouço a pregação Eu leio a Bíblia e eu creio Não, não é assim Nós ouvimos a palavra O Espírito Santo de Deus Ele faz com que esta palavra Entre no nosso coração Porque a fé que vem da palavra de Deus Ela é um dom Não é natural É um dom que vem de Deus Efésios capítulo 2 Fala porque pela graça social Por meio da fé Ele não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém se glorie Ou seja, a fé Ela é resultante Da ação do Espírito Santo Com a palavra de Deus Quando nós ouvimos E damos a ela credibilidade Damos crédito A primeira coisa Jesus diz Tudo é possível ao que crê Eu quero te dizer que a fé Desafia a lógica A fé desafia a matemática A fé desafia a filosofia A fé desafia a ciência Porque a fé Vem de Deus É a sua palavra É Deus agindo Não tem como agradarmos a Deus A não ser pela fé Que vem da sua palavra Que o Espírito Santo insere em nós Preste atenção nisso Ora, a fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Então quando este pai Neste garoto Pede para Jesus Se tu podes Jesus fala Tudo é possível ao que crê Tudo é possível Dentro da vontade de Deus Para a nossa vida Tudo é possível Dentro da vontade de Deus Para que o seu reino Seja engrandecido Para que o homem seja salvo Para que o homem Tenha encontro com Deus Para que eu e você Tenhamos intimidade com Deus É necessário que a fé Seja gerada em nosso coração Pelo Espírito Santo Quando nós ouvimos a palavra Por isso não tem como Agradarmos a Deus A não ser pela fé Eu vou te fazer uma outra afirmação A fé Nós só temos uma coisa Na qual eu e você Podemos ser fiéis para com Deus Ser retos para com Deus É pela fé Você pode fazer planos de orar De ler a Bíblia E muitas coisas Mas com o tempo Você vai dizer Vai desanimando Vai se desestimulando Mas pela fé Não Pela fé Você pode crer em Deus Em qualquer circunstância Nós estamos vivendo Os dias difíceis Dias que estão desafiando A ciência Que estão desafiando Os governos E que eles não têm solução Porque o problema Não é só O vírus da pandemia A pandemia do vírus Ou o vírus da pandemia O problema é que A pandemia tem se estendido Pandemia Da depressão Do medo E levado pessoas ao suicídio As pessoas estão se isolando Socialmente E estão se isolando De Deus Virou a pandemia Da incredulidade Porque as pessoas Fazem tudo Ao trabalho Vão a todos os locais Mas cultuar Deus Não pode Porque corre o risco De ser contaminado Ou seja O povo já está Contaminado Com a incredulidade E ainda vem Este isolamento Do inferno Que prejudica mais Queridos É necessário Que nós criamos Que Deus está No controle Deus está No controle De tudo isso E tudo acontece Por causa Do pecado original Do homem Se existe um culpado Em tudo isso É o pecado original Quando o homem Estava no Éden O homem preferiu Não dar crédito A palavra de Deus Não dar crédito A Deus Preste atenção O homem pecou No Éden Satanás Se transformou Em diabo Estando no paraíso Com Deus Não é o local Que gera santidade Mas é Deus Aquele que está No paraíso Aquele que controla O Éden É nele que nós Temos que crer Na sua palavra E ele nos deu A sua palavra A palavra de Deus Não é um livro comum Quando você medita Na palavra de Deus O autor Que é o Espírito Santo Está com você Ele está lendo com você Ele está te ajudando A entendê-la A interpretá-la Essa é a mensagem Que nós levamos aqui Essa intimidade com Deus É através da fé Que vem da palavra de Deus Que nos apresenta Jesus Cristo Assumindo o meu lugar E o seu lugar Na cruz E morrendo E ressuscitando Para a nossa salvação Então Jesus diz para o Senhor Tudo é possível É o que crê Ele faz Jesus Eu creio Ajuda-me na minha incredulidade Então que nessa oportunidade Possamos pedir ao Senhor Que a nossa fé Seja voltada Para o Senhor Para a sua palavra Incondicionalmente Independente Das circunstâncias adversas Independente De tudo Daquilo que está acontecendo Que possamos Vislumbrar Que há um lugar Preparado Conforme o cântico Do nosso irmão Há um lugar Preparado Nós não somos daqui É o céu Mas que do céu O reino de Deus Começa é aqui Ele começa aqui E se estenderá Por toda a eternidade Dos céus Mas para isso Nós não podemos olhar As circunstâncias Se você olhar Para dentro das igrejas Das congregações Porque a igreja De Cristo é uma só É o seu corpo Ela não tem nome O nome é Jesus Cristo A igreja Ele é o cabeça Mas se você olhar Para as congregações Você vai ter problemas Nós vamos decepcionar E vamos ser decepcionados Isto vai acontecer Com todos nós Mas por isso Que nós temos Que olhar para Jesus Pela fé Ver o invisível Ver aquilo Que não se vê E a Bíblia fala Que sem fé É impossível Agradar A Deus Porque é necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia que Ele existe E que é o galardoador Daqueles que o buscam Você imagina Um mundo criado Pela palavra Deus criou o mundo Do nada Deus trouxe a existência Pela sua palavra Todas as coisas Deus trouxe Todas as coisas A existência Pela sua palavra E ele é fiel Ele cumpre Aquilo que promete Então nesta oportunidade Entregue a sua vida A Jesus Está difícil Eu sei que está Dizemos que As coisas Não estão acontecendo Seríamos Tolice E ignorância Da nossa parte Estão acontecendo Mas cremos Na palavra de Deus Deus está no controle Isso vai passar Isso vai acabar Deus tem uma palavra De vitória Para a minha vida E para a sua vida E esta palavra De vitória de Deus Se chama Cristo Jesus E a Bíblia fala Em João Capítulo 1 Verso 12 Mas a todos Quantos receberam Aos que creem No seu nome Deus diz O poder De se tornarem Filhos de Deus Este menino Jesus o libertou Ele foi liberto Após o pedido Do seu pai Sabe por que? Porque nada resiste O poder da palavra E ali estava O filho do Deus vivo O filho unigênito Em carne Que assumiu A forma humana Para ser o nosso salvador O criador estava ali Bastou uma palavra sua Para que aquele demônio Libertasse aquele garoto Quantas pessoas hoje Estão presas Talvez não com possessões Mas presas Moral Espiritual Sem saber o que fazer Então que Deus Abençoe você Deixe o Espírito Santo Tornar esta palavra Viva No seu coração Entregue a sua vida a Jesus Entre em contato conosco Entre em contato Igreja Batista Batista Cabarujim Ali nós estamos transmitindo Os cultos online Pelo Facebook Às quintas-feiras Às 18h30 Domingo às 9h da manhã E domingo às 18h30 Procure no seu Facebook Batista Cabarujim E receba a palavra de Deus Interaja conosco Mas eu quero que você Nesta hora Nesta oportunidade Interaja com Deus Através de Jesus Cristo Dizendo Deus Eu preciso Ajuda-me na minha credulidade Porque a religião Nada pode fazer Nem por mim Nem por você Mas Deus pode Através de Jesus Se nós crermos Que a sua palavra Ela é imutável Ela é inerrante Ela é infalível Este é o Deus da Bíblia Este é o nosso Deus Que nós anunciamos Que Deus o abençoe Estaremos ouvindo Mais um cântico Antes de orarmos Encerrando Esta programação Pai, eu sei Tua presença me acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, é então Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 Se Tua presença sobe essa alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Gostaríamos de orar com você e por você nessa hora, que onde você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. Vamos pedir que Ele coloque a fé em nosso coração, a fé salvadora, aquela fé que faz os milagres acontecerem. Porque fé, toma atitude, fé não é simplesmente reconhecer, mas fé é mais do que reconhecer, é experimentar. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, no glorioso nome de Cristo Jesus, suplicamos-te que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Espírito Santo do Senhor esteja falando a cada coração através da Tua Palavra. Não a Palavra humana, a Palavra do homem, mas a Palavra do Senhor que é viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma e do Espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso, Senhor, leva agora esta pessoa que está orando a Ti, entregando a Ti o seu coração, entregando a Ti a circunstância da sua vida. Senhor, opera o milagre que ela espera. Mas opera para a glória do nome do Senhor. Opera para que esta pessoa entenda que Cristo Jesus é o Senhor. Ele é o Rei, Ele é o Salvador. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de podermos dizer que em Jesus Cristo, em Jesus, há salvação. Que em Jesus, há cura. Que em Jesus, há libertação. Que em Jesus, há solução no templo e na eternidade. E que para Ele não há causa impossível. Por isso, Ele embradou na cruz e está consumado. Obrigado porque é a obra do Senhor para que possamos ter intimidade com o Senhor. Para termos o nosso nome escrito no livro da vida, já foi consumada. Então, Espírito Santo, opera nesta oportunidade. Oramos em nome de Jesus. Eu quero encerrar dizendo assim, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Ti. E tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre Ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima oportunidade. E até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. Intimidade com Deus Um programa da Igreja Batista em Camurugi